Cari de jete, tô me quinhando, e nem meramente E nem meramente E nem meramente E nem meramente Um, dois, três, rego! Um, dois, três, rego! Cari de jete, tô me quinhando, e nem meramente França, Colômbia, e me gusta, e Balvin, e William, e me gusta, e Os dj não mentem, eles gostam de minha gente, e isso foi muito bom Não lhe bajamos, mas nunca paramos, é só trobar hoje Um, dois, três! Tire-me no março, te amo